Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vim fazer uma pescaria de novo aqui Ontem deu uma chuva muito forte Caiu até granizo em algum lugar aqui A água tá meio suja, mas parece que hoje vai ser melhorzinho pra peixe Ultimamente eu tô postando uns vídeos e tá tendo pouco peixe, mas Eu só vou postar esse de hoje Se eu ver que saiu um bom resultado de peixe Se você tá assistindo é porque saiu um bom resultado Se não for pro canal é porque não saiu Então é isso aí, quero agradecer desde já a todos Se inscreveram aí, estamos quase 1.500 inscritos Tô muito feliz Quem gostar do vídeo, deixa o like Qualquer dúvida, põe nos comentários Eu comprei um acessório novo pra poder botar pra filmar Baratinho Só vou esconder a marca aqui Porque o YouTube fica com as coisas comigo Tá vendo? Bota o celular pra gravar Baratinho, R$29 Pra quem tá dentro do canal, custei muito Você encaixa em qualquer lugarzinho e você bota pra filmar Então é isso aí, bora pro vídeo Abratinho Bota... Amém. Primeira. Hã? Ah, mas por a mão. Hã? Por a mão. Aí, só a primeirinha. Guardar aqui. Pessoal, tava fazendo abertura pra vocês, ó. Olhei pra trás de lá, mas já tava levando a vara. Perdi uma. Agora o coração esparou. Tava fazendo a abertura do vídeo pra vocês. Peguei essa. Olhei pra trás. A outra vara tava indo pra lá, perdi a fisgada. Deus quiser. Hoje vai ser muito bom. Vem. Vou me organizar aqui. Tem duas varas sem isca. Já eu volto. Ei, pessoal. Que tamanho dessa? Ei, lasqueira. A varinha aqui é abençoada, ó. A varinha pequenininha. Cabinho de madeira. Se ela dar aqui, um metro e setenta. Cuidado. Baguncei tudo. Que tilapa forte, gente. Olha que beleza. Cadê a cara aí? Pega uma. Baguncei tudo. As varas tá tudo desiscadas, pessoal. Vou guardar essa daqui e vou iscar as varas. Tô pescando com um bichinho de laranja. Essa primeira remessa acabei de fazer esses dias. Já eu volto aí, pessoal. Beleza. Tchau. 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 Boa! Boa! Uh, você só ganha o tempo! Ai, Maravilha! Boa! Carle Carle E aí pessoal, duas ao mesmo tempo. E aí, duas ao mesmo tempo. E aí bichinho que deu trabalho. Guarda elas aqui. Oh bichinho que deu trabalho, viu pessoal? Tchau. Olha o tamanho dessa batilapa branca, rapaz. Rapaz. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho da bicha. Da brancona. Essa é bonita. Trabalho que deu. Outra pessoal, mó joguei. Olha o tamanho dessa. E aí pessoal, mó joguei. Parece que o azote está caindo na boca da tilapa. Rapaz. Hoje eu acertei no cardum, viu? Aí, bonitinha. Guarda ela aqui, pá. Outra pessoal. Só que essa é miudinha. Essa tem muito que crescer ainda. Olha. E aí pessoal, pegou a tua pequena aqui? Vai crescer, minhas neguinhas. Deixa isso que é para os seus pais. Vai para você ver que o bichinho é bonitinho. Desescome as varas tudo de novo. Parece até a mesma, né? Então. Olha que se machuca, bichinha. Vai machucar. Vai machucar. Sai daí. Sai daí, cara. Aí pessoal. Bichinha. Brava essa daqui, viu? Eu não estou nem consertando a isca, não. Aproveitar que o cardume está aqui, ó. Só bota mais um bigado por cima e pronto. Pronto. Vai machucar. Vai machucar. Vai machucar. Vai machucar para trás. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa bitela. Pessoal. Que bicha bonita. Gente, eu estou falando baixo. Porque tem um rapaz ali que ele é deficiente mental. E ele está vindo para cá toda hora. Eu não estou podendo filmar. Porque ele fica mexendo no celular. Tilapinha boa, rapaz. Guardar aqui que... Olha pessoal. Não estou usando chumbada. Estou usando chumbada, mas não uso boia. Tem muita gente que pergunta se eu uso boia, mas eu não uso boia. Todas que eu peguei foi tudo sem boia, viu? Rapaz, essa varinha é abençoada, pessoal. Uma varinha boa. E aí, lasqueira. Oh, a linha abençoada. Fica lá para estar toda pela beiradinha, pessoal. Fica lá para estar toda pela beiradinha. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. O peixe que eu peguei hoje, para mim já é o suficiente. Ainda está saindo. E aí, pessoal. 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 E aí, pessoal.